Nosso link móvel. Bom dia, bom dia, muito bom dia, Jéssica Serra, bom dia, amigos que acompanham o Bahia no Ar. Nesse momento, estamos aqui na subida, na entrada do Américo Simas, onde acaba, acaba de acontecer um atropelamento. O senhor Walter Sacramento, de 55 anos, foi atropelado por um velhículo grande, que não deu socorro, o motorista não deu socorro, fugiu na sequência. A equipe do SAMU acaba de atendê-lo, ele já está estabilizado, ele está fora de perigo. Teve escoliações no corpo, na perna e no braço. Ele foi atropelado há mais ou menos 20 minutos atrás, um veículo grande, que na subida do Américo Simas, chegou a pegá-lo e na sequência o motorista fugiu. Conversamos agora há pouco com o enfermeiro e o médico da equipe do SAMU, que já informaram que o seu Walter Sacramento, aposentado de 54 anos, está fora de perigo, está sendo atendido nesse momento pela equipe do SAMU. Ele vai ser encaminhado por precaução para o HGE, o Hospital Geral do Estado, onde ele vai receber mais atenção médica do pessoal aqui. Observe que nesse momento ele foi estabilizado, recebe soro, por conta do frio foi colocada essa manta em cima dele, para que ele possa ficar estabilizado e daqui vai ser... Valeu, vamos perdendo o controle.